Tá chegando a etapa Arassatuba do Companheiro, o evento pet do SBT. Vai ser no domingo, viu? E é tudo de graça. Essas imagens que a gente tá mostrando agora são da etapa realizada em Biligui. E, gente, tá muito legal! Além de atividades para os bichinhos, será feita a distribuição de brindes, os veterinários vão fazer ali orientações para os donos dos animais, vários concursos serão realizados e vai ter também uma feirinha de adoção consciente, viu? E, para completar, a criançada aí terá diversão garantida com brinquedos infláveis e show do ator e cantor Nicolás Torres, o Jaime da novela Carrocial. Bom, é recomendado, então, que os cães aí de grande porte, pessoal, usem uma focinheira, né, para manter a segurança no local. Carlos Hernandes já confirmou que vai, André Amelo também vai. Todo mundo vai levar o bichinho, eu tenho certeza que você que tá em casa também vai acompanhar, viu? E tem uma outra dica legal. Quem vai levar ali o animalzinho, leva também uma sacolinha plástica para recolher a sujeira dos animais, combinado? Então, anota aí, ó, companheiro, começa às 9 horas da manhã e segue até 1 da tarde na Praça João Pessoa, em Arasatuba, no próximo domingo, e tá imperdível! Eu tenho certeza que você vai gostar!